Música Alô pessoal que tá aí navegando no site do Domingão Eu adoro música, eu sou do tipo que danço na sala Eu não tenho vizinhos na minha frente, então posso dançar à vontade, sem pagar mico E a música que eu boto alto, que meu vizinho nunca reclamou, vai ver ele gosta também É aquele bom e velho rock'n'roll Que fala a nossa língua Então Legião Urbana, quase sem querer, ela pode mudar, pode ser qualquer uma outra Mas no momento é muito quase sem querer, que é essa que tá tocando aqui no fundo agora Quando eu tô em casa, sozinha, e tô super animada, pronta pra sair Eu boto no último volume, último não, assim, né? Quase último, mas preocupada em incomodar os vizinhos É o CD do meu amigo André Marques, que tem cada house maravilhoso Bom, e quando eu tô num momento romântico, assim, pensando em alguém Eu tenho escutado muito a música da Aline Rosa, que é aquela Pense em mim, que eu tô pensando em você, vem me diz Tá bom, já dá pra saber qual que é Valeu, gente, obrigada A música que eu mais ouço, que não atrapalha os vizinhos, mas que eu ouço muito É a música Baby, do Justin Bieber Eu ouço quase todo dia Então, ela é mais ou menos assim, viu, gente? Desculpa aí, mas é que eu não sei cantar direito É assim Baby, baby, baby Oh, like, baby Baby, baby, baby Oh, like, baby Not you'd always be mine, mine Tchau! I'll always be mine, mine Baby, baby, baby Oh, like, baby Baby, baby, baby No, like Baby, baby